Olá, com o prazo encerrado para inscrições de novos partidos e a migração de filiados entre as legendas existentes, o cenário para as eleições de 2014 ganha novos elementos. Há um ano do pleito, as principais mudanças que se apresentam contam com a criação de dois novos partidos, o Solidariedade e o PROS, o Partido Republicano da Ordem Social, e o protagonismo do PSB, que ganhou destaque com a filiação de Marina Silva, que por sua vez não conseguiu criar a sua rede. Antes disso, o PSB já havia formalizado o rompimento com os governos federal e estadual. O quadro político ainda é confuso e incerto, tanto na corrida presidencial, quanto na nossa realidade regional. As pesquisas apontam que um grande número de eleitores ainda não sabe em quem votar. Antes de começarmos a analisar esse panorama político, vamos saber como fica o calendário eleitoral para 2014, com as próximas datas em que candidatos e eleitores devem ficar atentos. Existe uma legislação, a Lei 9.504, que foi regulamentada por resolução do TSE, para cada eleição tem uma resolução que estabelece o calendário eleitoral. As primeiras três datas que definem são datas que já encerraram, que foi agora em 5 de outubro. São três eventos que se encerraram. O prazo final para filiação partidária, os que queiram concorrer já devem estar afiliado junto aos seus partidos políticos. O último prazo para domicílio eleitoral, o eleitor que eventualmente queira ser candidato na eleição estadual tem que estar domiciliado naquele estado na qual ele vai concorrer. E também o último prazo também para registro dos partidos políticos que vão concorrer nas eleições. Então, no caso presente, nós estamos agora com 32 partidos políticos habilitados a concorrer nessas eleições. A partir de 1º de janeiro, qualquer pesquisa eleitoral que trate de candidatos a cargos eletivos deve estar previamente, cinco dias antes, registrado antes da divulgação. Depois tem os prazos que aí são prazos de registro de candidatura. Ou seja, até as convenções partidárias que são de 10 a 30 de junho, que é os prazos que os candidatos devem, vamos dizer assim, serem escolhidos por convenção. No período anterior não são candidatos, logo se houver propaganda é propaganda extemporânea, fora de prazo. E depois, até 5 de julho, o prazo também para os candidatos via partidos políticos encaminharem os pedidos de registro nos TREs ou no TSE, dependendo da candidatura, no caso do TSE para a Presidente da República e nos TREs para os demais cargos. E tem 48 horas, caso os partidos não encaminharem até 5 de julho, e até 7 de julho o prazo final para que os candidatos, daqueles que os partidos não encaminharem, os pedidos de registro. E a partir de 6 de julho é o prazo que inicia a dita propaganda eleitoral Lato Senso, fora a propaganda no rádio e TV. O eleitor que eventualmente queira mudar da sua zona eleitoral, mudar de cartório eleitoral ou o que nós chamamos de domicílio eleitoral, do município para outro, ele tem um prazo de até o início do mês de maio para fazer a sua transferência. O que nós recomendamos e vai haver duas campanhas do TRE, é uma agora em outubro, principalmente para o eleitor jovem e outra em fevereiro, no final de fevereiro e agora de 20 a 25 de outubro. É o prazo em que os eleitores jovens são estimulados a fazer esse alistamento antecipado para evitar a última hora, que já é tradicional, infelizmente, do eleitor comparecer nos últimos dias e há aquele movimento muito grande nos cartórios eleitorais. E para analisar o cenário eleitoral para o ano que vem, contamos aqui no estúdio do Mobiliza com a presença dos cientistas políticos, o Benedito Tadeu César, que também é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Aloysio Ruchensky, que é sociólogo e também professor da Unicinos e o Nilo Piana de Castro, que é doutor em ciência política pela URGS. Lembrando que você pode acompanhar sempre o Mobiliza ao vivo pelo site da emissora, que é o www.tve.com.br, através do link TVE ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Obrigado, boa tarde. E vou começar com o senhor professor Nilo. A estreia de novos partidos e a mudança de sigla por alguns políticos, já de olho nas coligações, mudou o cenário para as próximas eleições. O ingresso desses candidatos, que antes se dava por ideologia, agora virou um balcão de negócios? Acho que nós tínhamos conversado um pouquinho antes sobre isso, aqui fazendo uma prévia. E não dá para dizer nenhuma coisa nem outra. Não dá para dizer que é só um balcão de negócios ou só por ideologia. Então, deve ter tanto candidatos que fazem isso querendo aproveitar uma oportunidade, quanto aqueles que o fazem por ideologia. Então, a gente vai ter que conferir isso, assim, com um pouco mais de tempo, ver as propostas que esses candidatos, caso eleitos, vão levar adiante. Qual vai ser a postura deles, se eles vão defender um partido, vão defender o conjunto de ideias de um partido, ou se eles vão defender ideias tanto mais próprias ou até mesmo de algumas empresas, digamos assim. Como é que o senhor vê? Quais são os interesses hoje em jogo? Olha, eu acho que a tentativa, principalmente dos três novos partidos, a gente poderia dividir em dois blocos. Eu acho que a gente poderia classificar o bloco dos pragmáticos, a qualquer custo, que a gente poderia colocar o PROS e o Solidariedade, que entra para disputar um, o espólio governista e outro, o espólio da oposição, apesar de que no interior, naqueles que compõem os integrantes desses dois partidos, também há fraturas, há disputas internas e tal, mas a gente poderia dizer que o PROS tende a se alinhar com o governo, com o atual governo federal, e o Solidariedade com as oposições. Até a decisão da Marina, o Solidariedade tendia a se aproximar do PSDB e de uma possível candidatura do Aécio Neves. Com essa mexida aí, que a decisão da Marina, como não conseguiu concretizar a oficialização da rede, o partido na verdade existe, ele só não conseguiu registro. E eu acho que a gente teria que classificar a rede, quer dizer, como um partido mais programático, um partido que tentou se constituir construindo uma terceira via, mas a decisão do final de semana, da sua principal liderança, de se integrar a uma outra candidatura, um partido que programaticamente não tem nenhuma afinidade com a rede, é difícil a gente dizer que o PSB teria sintonia com os ideais de preservação do meio ambiente. Então, para você ter uma ideia, a bancada do PSB foi fundamental para que o Código Florestal, as posições da bancada ruralista fossem incorporadas ao Código Florestal, o voto do PSB, da bancada do PSB foi fundamental para isso. Então, como é que a gente pode admitir ou entender a afirmação da Marina que a aliança com o PSB é uma aliança programática? Pois é, qual é o interesse dos partidos, professora Luísa, nessa história? Quer dizer, nós temos uma terceira linha, além do lado do PSDB, do PT, agora temos uma nova linha, quem ganha, quem perde? E quais são os interesses da criação desse novo partido? Eu diria que é difícil falar sempre em termos genéricos, interesse do partido, quem está no partido, quais são as principais lideranças, porque às vezes existem partidos que parecem homogêneos, mas de fato internamente são relativamente heterogêneos, inclusive com certos interesses. Eles são pragmáticos do ponto de vista de disputar o poder e dividir entre si os resultados dessa conquista de poder. Agora você me perguntou sobre três grandes forços que vão disputar as eleições e eu diria que nós estamos em uma incógnita, o que vai acontecer dessa nova suposta terceira força que estaria emergindo. Não tem como prever se esse efeito da adesão marina ao PSDB, se isso será um ganho eleitoral ou se ficará naquilo que já está hoje, de alguma forma, previsível como um dos possíveis. Então, a questão que o professor acabou de dizer é que existem muitos partidos que são pragmáticos, ou seja, disputar as eleições para ganhar poder e repartir parcela do bolo que existe, no sentido de que a maioria deles, no sentido programático, estão pouco interessados do que diz respeito às políticas públicas e efetivamente universais. Estão muito mais preocupados de defender o bolo, repartir o bolo para os seus contingentes e dos pequenos núcleos que eles representam dentro do partido.